Agora a gente vai falar da situação do trânsito em Porto Belo. Muito trânsito na manhã desta terça-feira, motoristas pegos de surpresa. Tudo isso por conta de obras de recapiamento em uma das principais vias do município. Os motoristas que passarem pelas principais vias de Porto Belo ao longo desta terça-feira vão precisar de muita paciência. Longas filas se formaram desde as primeiras horas da manhã por conta de obras de recapiamento na Avenida Governador Celso Ramos. De acordo com a administração municipal, o trecho em obras começa nas proximidades da loja Apple, no bairro Vila Nova, e termina no Rio Vina, na região central da cidade. A área tem cerca de 2 quilômetros e liga todo o município. Desde as primeiras horas da manhã, muitos moradores precisaram vencer as filas para chegar ao trabalho. As atividades iniciaram às 5 da manhã. Até às 9, o mapeamento do trânsito no Google Maps indicava congestionamento. Para o aplicativo, o trecho poderia ser feito em 12 minutos. Vias paralelas também ficaram paralisadas. Em um primeiro momento, a tendência é que o problema se estenda ao longo do dia e ainda sem horário para término.